Viola pendurada ali no prego Herança que eu carrego até o fim da minha vida Viola que tocava pelas ruas Em tantas noites de lua você foi a preferida Viola que tocava e serenata Por toda a zona da mata onde eu era morador O meu parceiro que por lá ainda mora Já não toca mais viola, já não é mais cantador Viola quantas vezes eu debrucei Em seu bojo solucei, chorei sem consolação Há tempos em meu braço eu não te pego Mas Viola eu te carrego dentro do meu coração Viola velha amiga de celesta Só você é quem me resta de um passado que morreu Suas cordas já estão enferrujadas Um cantinho abandonada, solitária como eu Viola está perto o nosso fim Preciso dentro de mim o final dos dias me Sinto minha força traquejando Vejo você aproximando o momento do adeus Viola em meu último abrigo Eu quero junto comigo Só você que me consola Eu quero escrita em minha cabeça e letreiro A queixar o violente Sua querida Viola Aplausos 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 Aplausos